Meu primo John, Cap. Ah, a família é coisa boa e um primo irmão coisa especial. Nada se mete entre o sangue. Exceto um pouco de banho, diria o Fred. Eu posso te chamar de Johnny, não posso? Não há nada como ser um garoto bem robusto. Ah, robusto até demais, não é? Às vezes não faz mal o marinheiro ir para o mar com alguns quilos a mais na embarcação. O velho lobo do mar pode dar um jeito na sua gordura. Se você for muito molenga, serve de isca para tubarão. Vocês querem ser marinheiros, hein? Este velho cais é um bom lugar para começar. As escunas de casco quadrado faziam daqui o seu porto, mais de 100 anos atrás. Marinheiros mercantes, banheiros, antes deles piratas e corsários. Os piratas eram os donos do mar. E as cavernas do litoral eram o local ideal para enterrar o fruto dos saques. Fruto dos saques? Isso mesmo. Havia uma lenda sobre o zelador do farol e um tesouro secreto escondido em uma das cavernas. Ouvi falar numa passagem secreta de uma das cavernas para o alto das montanhas, perto de Smuggler's Point, perto do velho farol. Ah, é? Por falar em Smuggler's Point, Cap, lemos num jornal velho uma história sobre um barco que explodiu perto do litoral. Há muito tempo atrás, Eu estava rezando para o Cap saber alguma coisa sobre o marco que explodiu naquela noite, há 30 anos atrás. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Não sei.